A paz de Deus a todos. Como eu falei no vídeo acima, né, eu contei um pouquinho da minha história que tá acontecendo aqui comigo. Então, na hora da minha prisão, eu só cantava este hino. Um, dois, um. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo o Criador. Tudo se morre por seu poder, sempre por ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja. Não adormece, nem tosqueneja. Não deixará o teu meu pé vacilar, nas lutas que tem de enfrentar. Em todo o tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for dormir, te me guardarás. Para a glória me levará. É Deus quem guarda a sua igreja. Não adormece, nem tosqueneja. Não deixará o teu meu pé vacilar, nas lutas que tem de enfrentar. Eu glorifico ao Criador, por ter mandado o Salvador. Para me dar fé vida e perdão. E no seu reino, o galardão. É Deus quem guarda a sua igreja. Não adormece, nem tosqueneja. Não deixará o teu meu pé vacilar. Não deixará o teu meu pé vacilar. Nas lutas que tem de enfrentar. Pra você, se a luta dá difícil, não desanima não. Vamos continuar firme, crendo que Deus não dorme nem tosqueneja. Ele cuida do teu povo. O mundo aí fora diz, Deus tarda, mas não falta. E nós aqui, nós dizemos, o Senhor vem, Ele age, Ele trabalha na hora certa, na hora exata. Se tá difícil pra você, não desanima, enxuga tua lágrima, caminha, marcha, porque Deus é contigo. Deus não desampara ninguém, tá bom? Eu vou terminar, Senhor. É Deus quem guarda a sua igreja. Não adormece, nem tosqueneja. Não deixará meu pé nem teu pé vacilar. Nas lutas que temos de enfrentar. Amém. Deus abençoe a todos.